Gente, presta atenção nessa criatura, a coisa mais linda que existe. Ai! Dá uma olhada. Olha que simpatia. Que chave, que eletrônico, que look. Meus deus. Vamos conferir. Mostra. Essa maravilha, gente. Vamos mostrar na câmera aberta? Vamos mostrar na câmera aberta? Né? Gente, presta atenção nessa criatura mais linda do mundo. Eu quero apresentar pra vocês a Sofia Moraes. Vocês se lembram dela aqui no programa? A Sofia veio aqui no programa. Representou o Estado... Gente, olhem esse olhar pra Tia Vanessa. Um luxo, né, gente? Muito bom. Estamos aqui com a Sofia Moraes, a Minimis, que era Minimis Piauí, agora Minimis Brasil 2023. Maravilhosa. E que vai representar muito bem o Miss Universo na Colômbia. A Sofia Moraes está aqui toda enfaixada. Com esse look, look lindo. E que ela não veio só. Ela não veio só. E a gente quer chamar a nossa querida, é... Germana, maravilhosa, pra estar aqui com a gente. Inclusive, essa semana, a gente estava aqui com a Germana. E alguém disse assim, aquela mulher é uma atleta. Eu conheço ela, ela é atleta. Ela é atleta. Ela tá com a Miss, ela tá com a Miss. Pra você ver como você é querida, ninguém esquece você, né? Tudo bom, minha princesa? Bom, Vanusa. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui de novo. Prazer nosso. Quer dizer que o Bom Dia faz parte dessa história, né? Faz, sim. Sim, com certeza. Estivemos aqui quando ela venceu a etapa do Estado, né? Aham. E também estivemos quando ela venceu a etapa nacional, que foi em Curitiba no ano passado. E tivemos que voltar... Temos que voltar sempre pra dar as notícias dela, né? Que agora, amanhã, a gente tá viajando pra Bogotá, na Colômbia. Sofia, como é que tá o coração pra representar o Brasil na Colômbia? O coração está bem por horas, porque eu estou muito ansiosa e também muito curiosa pra saber como é que é lá na Colômbia, porque eu nunca viajei pra outro país assim, né? Nossa, minha gente, como é que estão os estudos, minha querida? Os estudos estão maravilhosos. Eu estou tendo aula de oratória, eu também estou tendo aula de espanhol e aula de desfile. Ah, sim, sim. Ai, eu não aguento. Você está o luxo, porque outra situação que a gente tem que falar pra quem está em casa. Não é só ser bela, não é só desfilar, não é só mostrar pro mundo o que está representando o Brasil ou o que está representando o nosso estado. Tem toda uma história por trás de uma linda menina como essa. Exatamente. É um concurso não é só de beleza, é de talento, né? Ela tem que ser também simpática, tem que ter educação, tratar todos bem. Porque ela é a porta-voz do nosso país, né? Ela está indo lá mostrar a nossa cultura, levar um pouco da nossa cultura. E dessa vez, primeira nordestina, nós vamos levar a cultura do Nordeste dessa vez. Nossa, você está muito emocionada? Estou. Está na expectativa. Gente, quando ela chega, é tão linda. Vem pra cá, vem mais pra cá. Vamos pra cá. Pronto. Tá bom aqui? Tá bom aqui? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O que mais me chama a atenção na Sofia é que a Sofia, aquele encanto de menina, de criança, toda aquela magia da infância permanece. Exatamente. E é algo que vocês têm uma preocupação muito. A vovó, a vovó chega a ser emociona, chega a ficar com os olhos cheios de lágrima. É uma preocupação que vocês têm, né? Exatamente. A família apoia, né? E sempre perto. E é isso. É um concurso, mas as crianças... Pra não perder esse encanto e principalmente essa infância. As crianças têm que manter a essência de criança, com certeza, né? Sempre com looks assim, de princesa, maquiagem leve. E é isso. Ela vai pra lá pra se divertir. O intuito é ela se divertir. Eu acho isso muito interessante. Conhecer novas amigas. Eu acho muito legal porque eu me lembro da fala dela da última vez que ela veio. Inclusive relacionada a isso, a conhecer amigas, a conhecer novas culturas, estar perto de outras pessoas. Qual o teu sentimento hoje, assim, relacionado às nossas crianças? Principalmente às nossas crianças do Brasil, né? Relacionado, sabe o quê? A tia vai te dizer. Por exemplo, quando você vê uma criança, né? Que você sabe que não tem um pratinho de comida, que não tem um brinquedinho. A tia vai lhe explicar. Que, às vezes, não tem ali o carinho da mamãe e do papai. O que você sente dentro de você? O que você quer pra essas crianças? Eu sinto que na hora que eu vejo essas crianças, dá vontade de ajudar. Dá vontade de dar comida, dá vontade de dar brinquedos pra elas. Porque eu não gosto de ver pessoas sofrendo. Ô, coisa linda. E o que você recebe, você também quer que as outras crianças recebam, né? Sim. Nossa, você vai ser uma pessoa que vai ter muitos cuidados com as nossas crianças. Já tá preparada? Estou. Coração tá batendo forte? Tá. Vai representar bem o Brasil? Vou. São quantas meninas? No total, são 30 meninas. Na faixa de 30 meninas. Mas elas são divididas em algumas categorias de idade. Sim. Na categoria de idade da Sofia, no total, com elas, são 9. Hummm. Então, vamos aguardar. Ansiosos. As pessoas que quiserem dar esse apoio, né? Os brasileiros que estejam nos assistindo. Como é que vai acontecer? Como é que as pessoas podem ver? Podem acompanhar através do Instagram dela e também do link que vão dar do YouTube, do canal do Mini Universo, né? Que a gente vai sempre colocar no Instagram dela todos os links. Pronto. Vocês viajam amanhã? A gente viaja amanhã. Vai acontecer quando? Começa dia 21, na segunda-feira. Na segunda-feira. Exatamente. Vai até o dia 27, que é no domingo. Muito bom. Deixa a gente informado. Quando você... Não sei como vai ser, né? Só Deus sabe. Mas, dependendo de como for, deixa a gente informado pra gente divulgar aqui, pra gente falar. Então, vamos pedir força pra todo mundo que tá. O que você pede pras brasileiras, pras meninas brasileiras relacionadas a você? Pra te desejarem sorte? Eu peço para todas elas torcerem pra mim e que eu vou representar muito bem o Brasil lá na Colômbia. E vou trazer esse título. É! Gente, eu não aguento um negócio desse, não, minha gente. Você vê como ela fala? Com essa firmeza. É isso mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe a vida da tua família. Dessa mulher maravilhosa que te acompanha. Que você tenha muita saúde, tá bom? Obrigada. Linda. Obrigada. Isso é um orgulho. Não só pro Brasil, mas principalmente pro nosso estado. Tá bom? Tá bom. Continue sendo assim. Mega, criança, vivendo os momentos bons, aproveitando, tá bom? Pra você ter uma história linda pra contar quando você tiver adulta. Sim. Tá bom? Sim. Obrigada, tá, minha linda? Tudo de bom pra vocês. Agradecer a vovó, né? Vem cá, vovó. A vovó também vai. Ela também vai pra Colômbia. Vem aqui ficar pertinho da gente. A vovó sempre muito emocionada. Deixa eu pegar o microfone aqui. Apoiando, né? Em especial toda a família, né? Que dá total apoio, viu? Tá emocionada? Vai viajar também? Também. Tá pensando o que a vovó vai, gente? Um abraço pra todo mundo aí que tá nos assistindo aí. A torcida da Sofia. É o bairro da Sofia. É São Cristóvão. Olha, atenção aí a galera do São Cristóvão. O pessoal da nossa capital, do nosso estado do Piauí. Vamos torcer pra nossa Sofia. O Brasil todo, né? Claro. Pra nossa Sofia. Parabéns, tá? Muito bom. Agora é claro que eu vou pedir uma licença pra essas maravilhosas. Porque aqui esse espaço é todo seu. Dá pra não adicionar? Vamos lá, então? Ai, de um coisa mais linda. Eu quero ver. E look maravilhoso. De quem é esse look? Nossa, parabéns. Maravilhoso. Nossa, que maravilhosa. Arrasou. Muito bom. Mandar um abraço pro pessoal e pro pessoal do Mocambinho. Como é o nome dela? Adriana, um beijo pra você, viu? Muito lindo o vestido da sua princesa. Da nossa mini Miss Brasil, representando o nosso Brasil na Colômbia. Pode desfilar e dar tchauzinho, tchauzinho de Miss? Pode? Beijo pra você. Ai, que coisa mais linda, meu gente. Pode desfilar. Tchau, dá um diazinho de Miss pra todo mundo. Ai, que coisa linda. Gente, pronto. Lorena, pode direcionar ela, Lorena. Maravilhosa. Ai, sabe? Gente, amei. Cheio muito. Eu sempre tive vontade de fazer isso, sabe? Nunca quis ser Miss, mas eu acho muito, muito interessante. Eu vou convidar a mini Miss. A gente vai pra intervalo? Não, é matéria. VT. Ah, então. Mini Miss? Vem cá, mini Miss. Deixa a mini Miss vir de novo aqui. Vem ensinar. O que é isso? Meu Deus do céu, que chique. Da Sophie. Ai, Sophie, que coisa mais linda. Ai, eu amei. Vamos sair juntas? Ai, você me ensina? Vamos lá. Como é que eu tenho que fazer? Bem leve. Ai, como é que a gente dá o tchauzinho? Lindo.